Eu me planejei em 3 dias pra uma viagem de 22 dias pela Europa e tudo saiu exatamente como deveria sair. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato. Por favor, se inscreva aqui pra me ajudar. Comenta se você já viajou pra algum desses lugares que eu viajei ou se você quer viajar. Deixa seu like e aciona o sininho também, porque aí você vai receber notificações sempre que tiver um vídeo novo. Lá no meu Instagram eu mostro tudo em tempo real, os bastidores de tudo isso aqui. Conversa muito com vocês, inclusive quem me acompanha lá no Instagram já tá sabendo de quase tudo que eu vou falar aqui, né? E vamos começar. Só pra contextualizar rapidamente, na verdade eu quero que esse vídeo seja bem rápido. Essa viagem de ir pra Europa sozinha não era uma coisa tão planejada, porque eu não sei se vocês sabem, eu ia fazer um intercâmbio voluntário com a EZEC, deu tudo errado, eu explico no vídeo que tá aparecendo o card aqui em cima, eu vou deixar na descrição também. E aí, como deu tudo errado, faltando, sei lá, 5 dias, eu tive 3 dias pra me organizar, pra ir pra Itália, ir pra Portugal, 100% sozinha. Então a primeira coisa que eu fiz foi trocar os meus voos. Eu fui de Vitória, ó, Vitória para Roma, de Roma para Torino. Essa foi a minha ida. A ida eu mantive igual estava, porque era o dia 2 mesmo de maio, tudo bem. Só que a minha volta era pra dia 22 de junho, vocês lembram que eu ia trabalhar, ficar lá trabalhando? Como deu errado, eu joguei pro dia 22 de maio. Eu voltei por Lisboa, Portugal, de Portugal pra Brasília e Brasília pra Vitória. Então eu tive que trocar essa volta, enfim, foi uma confusão, tive que pagar mais por isso. Eu já adianto pra vocês que, de passagem, eu gastei uma média de 3 mil reais. E de volta eu consegui um preço muito maravilhoso com o meu primo. Meu primo tá abrindo uma empresa de consultoria, enfim, é uma empresa que faz você pagar mais barato nos voos. Eu não tenho como divulgar aqui agora, porque a empresa ainda não tá pronta pra atender ao público. Então, pra você saber sobre isso, me segue lá no Instagram, porque assim que ficar pronta, eu vou divulgar lá no meu Instagram, a empresa dele, obviamente. E também vou dar algumas consultorias grátis, então é interessante você seguir por lá. Mas foi isso, uma média de uns 3 mil e pouco, ida e volta, ou até menos, eu não me lembro direito. Eu acho que foi isso mesmo. Pra essa viagem, eu juntei 12 mil reais, tirando a passagem, tá? Juntei 12 mil reais, fiquei uns 6 meses juntando dinheiro. A ideia era que eu levasse mais, porque eu ia ficar 2 meses, vocês lembram? Só que aí eu comprei um apartamento nesse meio tempo e eu fiquei sem grana. E aí eu achei que 12 mil era o suficiente pra passar 2 meses. Ainda mais um 22 dias só, né? Que foi o tempo que eu fiquei depois que as coisas não saíram como planejado. Então, foram 12 mil reais. Eu paguei 3,63 mais ou menos no euro. Então, eu levei uma média de uns 3.400, 3.500 euros daqui do Brasil pra gastar lá. Pra gastar lá, é pra gastar com hospedagem, transporte de um lugar pro outro, alimentação, ponto turístico, enfim. 3 mil e alguma coisa euros. Já adianto pra vocês que é dinheiro com força, tá? 22 dias pela Europa com 3 mil euros, você ostenta, porque eu ostentei e ainda voltei com 100 euros pra casa. Eu até teria voltado com mais se eu não tivesse tido excesso de bagagem. Como eu tive que resolver do nada que eu ia pra Europa sozinha e eu tive que fechar tudo muito rápido. Tipo, eu ia viajar na terça, comecei a fechar as coisas na sexta. Meu roteiro inteiro eu montei pesquisando no Google, YouTube, eu via vários vlogs da Europa e aí eu comecei a decidir os lugares que eu ia. E fechei todas as minhas hospedagens pelo booking, porque eu sei que é seguro e também porque eu conseguiria pagar no ato, né? Eu não ia precisar reservar. Eu poderia pagar em cash no ato do check-in ou do check-out. Isso pra mim era interessante porque aí eu já pagava tudo em euro mesmo. Não ia precisar gastar além do que eu já tinha me planejado pra gastar. Então, essas foram as 3 metodologias que eu usei pra montar o meu roteiro. Eu fui pra... Tá tudo anotado aqui, né? Porque já tem nenhuma semana que eu voltei, mas eu já esqueci. Eu fui para Torino, Itália. Depois de Torino, eu fui pra Verona, que também é na Itália. Eu vou falar de cada um já já. De Verona, eu fui pra Florença, que também é Itália. De Florença, eu fui pra Roma, que também é Itália. E depois de Roma, eu fui pra Portugal, Lisboa. Esse foi o meu roteiro. Como que eu cheguei nessa conclusão? Assistindo vlogs, pedindo opinião de pessoas que já tinham viajado. E aí foi assim que eu montei o meu roteiro. Agora, vamos falar de cada coisa, né? O transporte de um lugar pro outro, por exemplo. Eu fui de avião até Roma. E de Roma pra Torino, eu também fui de avião. Isso tudo já tá incluso na minha passagem de ida e volta, tá, gente? Depois de Verona pra Florença, de Florença pra Roma, eu fui de trem de alta velocidade, né? Da marca Ítalo, da empresa Ítalo. E todos esses voos eu comprei pelo site chamado Go Euro. Vou deixar na descrição do vídeo. Porque lá mostra as opções mais baratas, as opções mais caras. Eu peguei o Ítalo porque eu sabia que era mais seguro do que uma outra marca da concorrência que eu esqueci o nome. Trenitalia? Trenitalia. Acho que é isso. Então eu peguei o Ítalo porque eu vi que eles verificavam o ticket e tal. Tinha menor índice de furto de bagagem e tal. Então eu escolhi todos pelo Ítalo. Vou falar quanto que eu gastei em cada coisa. Também ir de Roma pra Portugal, pra Lisboa, eu fui de avião Ryanair. Todo mundo conhece, que é uma empresa de avião que mais parece um ônibus, né? Até raspadinha eles vendem lá dentro e foi assim, uma péssima experiência. Porque eu tive problema com bagagem. Nem a minha bagagem de... Eu já tinha pago a bagagem de despacho, mas nem a minha de mão eles aceitaram. Então assim, fiquei meio que rançuda no final das coisas. Mas deu tudo certo, tudo bem, ok, beleza, beleza. Não tive problema nenhum nessa viagem. Só essas coisinhas chatas de bagagem mesmo. Fora isso, não tive problema nenhum. Em Torino. Torino é uma cidade linda, pouco explorada por turista. Então isso é ótimo porque fica bem vazia e tem neve no topo da montanha. Então sim, eu que nunca tinha visto neve, achei a coisa mais linda do mundo. Em Torino, eu não paguei hospedagem porque eu fiquei na casa de uma seguidora minha. Que eu nunca tinha visto na vida. Camila, um beijo. Foi maravilhoso. Ela é incrível, já é minha amiga agora, né? Então em Torino eu não tive gasto com hospedagem, só com alimentação, que foi muito de boas também. Gastei muito pouco, gente. Pra mim, a comida na Itália é muito barata. Era um papo de 7 euros a refeição com vinho, assim. Você nem precisa tomar vinho porque eu tava ali de boa, não tava precisando economizar a alma. Então assim, eu tomava vinho. Eu comi muito bem, bebi muito bem. Então nem me levem também como referência de gasto, não. Eu assumo... Vem cá, apareceu pro pessoal. Fedeana tá revoltada desde que eu voltei. Eu assumo que eu ostentei na Europa mesmo. Outra vez que eu fui pra Europa, eu economizei a minha alma, tá? Comia só miojo, mas dessa vez não. Dessa vez eu fui super de boas. Eu fiquei 4 dias em Torino. E de Torino eu fui pra Verona de trem de alta velocidade, que é dessa marca Ítalo que eu falei pra vocês. Ó, de Torino para Verona, eu paguei 20 euros no trem. E eu fiquei num hostel chamado Protezione della Giovanni, que custou 44 euros. Eu fiquei do dia 7 ao dia 9, ou seja, duas noites. Paguei 44 euros. Esse hostel era um hostel 100% feminino. Eram 10 camas, só de mulher. E o único ponto que eu achei péssimo é que 11 horas da noite você tinha que estar em casa. Achei isso um absurdo. Eu tinha, tipo, toque de recolher. Porque é uma pensão que além de ser um hostel pra mulheres, pagam viajantes, sozinhas, também hospeda mulheres de forma gratuita. Mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica, crianças órfãos. Então, assim, a gente que vai lá e paga pra dormir, a gente também tá financiando uma instituição de caridade, digamos assim. Então eu fiquei muito feliz com isso. O ponto negativo é que tem que chegar a 11 horas da noite. Apesar de que em Verona não tem tanta coisa assim pra fazer e ficar até tarde. Mas eu achei meio bad, porque eu fiquei toda hora preocupada com o horário, enfim. Foi muito legal a experiência. 10 camas, um banheiro pras 10 e nenhum problema. Dormi super bem. Conheci mulheres. Nenhuma mulher ali tava viajando com uma amiga. Tava todo mundo viajando sozinha. Então eu chegava a noite e ficava trocando ideia com todo mundo. Foi super legal, super tranquilo. O vlog de Verona tá aqui na descrição do vídeo também. O vlog da viagem inteira tá na descrição desse vídeo. Dá pra vocês verem de pertinho tudo o que rolou por lá. Depois de Verona para Florença, eu fui com o mesmo trem de alta velocidade, mesma empresa, também comprei pelo GoEuro. Eu paguei 20 euros de Verona para Florença. E eu fiquei hospedado no hostel chamado Academy Hostel. E eu paguei do dia 9 ao dia 11, ou seja, duas noites também, 9, 10, 10 e 11. Eu paguei 80 euros e 50 centos. Em Verona, eu fiquei duas noites, mas não tinha necessidade nenhuma. A cidade é super pequena. Eu poderia ter ficado uma noite só. Já em Florença, que eu fiquei duas noites, eu poderia ter ficado mais. Porque Florença tem mil coisas pra fazer. A cidade funciona. Tipo, tem muita gente. É muito legal, gente. Sério, vá pra Florença. Em Florença, o hostel era misto. Misto homem e mulher. E eram quatro camas. E eu paguei 80 euros para ficar duas noites. Tanto em Verona quanto em Florença, a comida era muito barata. Muito barata mesmo. Enfim, esses detalhes de comida, o que eu fiz lá. Ah, bababá, tá tudo no vlog, tá, gente? Então eu paguei esse valor. Amei. Fiquei no mesmo quarto de homem. Não dá nada. Ninguém mexeu comigo. Ninguém... Nada. Cada um por si. Tinha... Você tem que levar o cadeado, né? Todo mundo tem o seu guarda-roupinha lá. Guarda suas coisas. Tranca. Banheiro de boa também. Todo dia alguém nem pava. Mas você vai desencanado também. Não vai com a cabeça de que vai ser tudo brilhando. Que não vai. Mas muito tranquilo. Não tive problema nenhum. Inclusive, fiz um amigo lá. E a gente turistou junto por Florença. Foi muito legal, enfim. Aí depois de Florença para Roma, eu também fui no mesmo trem. E eu paguei 31 euros até Roma, tá? E em Roma, eu fiquei no hostel chamado Yellow. Que é um hostel, um dos rostos mais famosos da região. Porque é como se ele fosse uma cidade, assim. Tipo, ele pega a rua inteira e tem balada. Enfim, ele é mais high societyzinha. Tanto que eu paguei do dia 11 ao dia 14, ó. 11, 12, 12, 13, 13, 14, 3 noites. Eu paguei 128 euros e 20 centavos. Tinha necessidade de eu ter pago mais caro? Não. Foi uma escolha minha. Porque eu quis ficar nesse hostel. Eram quatro camas. E o quarto era feminino, tá? Mas no hostel também tem quarto misto e quarto masculino. E foi ótimo. Acho que foi o hostel mais legal que eu fiquei. Tipo, as meninas super legais. Eles colocam você junto com outras pessoas do mesmo país que você. Então as meninas falavam português. Era muito, muito legal. Agora, Roma já é uma cidade mais cara. A comida era um pouco mais cara. Mas também não era cara. Os pontos turísticos são bem caros, tá? Principalmente se você for com guia. Então é um lugar que você precisa juntar uma graninha a mais. Eu gastei uma graninha boa, sei lá. Devo ter gastado uns 450 euros só em Roma. E aí depois de Roma eu fui pra Portugal pela Ryanair. Que eu paguei 121 euros na passagem de Roma pra Portugal. Com uma bagagem de despacho. Daí quando eu fui fazer meu check-in a mulher falou. Tá, mas bagagem de mão também não pode ir. Só pode se for mochila. Tipo, oi? Eu tive que pagar mais 24 euros, eu acho. Ou 12 euros, não sei. Pela bagagem de mão, o voo foi uma merda. Eles vendem perfume raspadinha dentro do voo, enfim. Mas tudo bem, rapidinho. De boas. E lá em Portugal eu também tenho uma amiga que mora lá. Que é a Ellen, que estudou comigo. Ellen Rui. Que casal, que família. Tipo, foi muito massa. Então também não gastei com hospedagem em Portugal. Em Portugal eu fiquei 6 dias. Totalmente sem necessidade. Eu escolhi ficar 6 dias pra ficar mais de boa. Reveri a minha amiga. Eu fui pra uma cidade chamada Cascais também. Um dia eu fui lá. Então assim, foi meio que pra adaptar o meu roteiro. Mas não tinha necessidade não. Se você estiver pensando em ficar muitos dias, não tem necessidade. Roma, se for pra ficar muitos dias, fique em Roma e fique em Florença. Porque são cidades que tem muita coisa mesmo pra conhecer. Portugal também tem. Eu poderia ter visitado Porto. Enfim, mas eu tava cansada. Tava cansada. Quando eu cheguei em Portugal, eu ainda tinha muita grana, tá gente? Eu ainda tinha uns mil euros, cara. Sério. Eu tinha uns mil euros e eu já tinha gastado horrores. Tipo, eu comprei muita coisa. Bebi e comi do melhor a viagem inteira. Por isso que eu tô falando que dá pra fazer uma viagem muito mais barata. Não precisa gastar o que eu gastei. Eu só gastei muito porque eu já tinha juntado achando que eu ia ficar 2 meses. Então eu já tinha esse dinheiro. Então eu falei, ah véi, vou aproveitar o máximo que eu puder. Se eu sentir medo de ir sozinha. Se eu sentir algum tipo de preconceito. De alguma coisa. 0,000. Claro que na ida eu senti muito medo. Imigração também. As pessoas perguntaram de imigração. Medo de imigração. Eu não tava com medo da imigração porque eu sabia que tava tudo certo. Mas a imigração não foi tão de boa não. Eles fizeram bastante perguntas. Quando eu entrei por Paris há alguns anos atrás. Não me fizeram pergunta nenhuma. Em Roma fizeram, mas nada assim demais. Cadê essa passagem de volta? Quantos dias? O que você vai fazer aqui? Onde você vai ficar? Ponto. Carimbaro eu entrei. Foi basicamente isso. Se eu tivesse que dizer assim um perrengue. Ah Letícia, qual perrengue que você passou? Cara, eu não passei perrengue nenhum. Pra não dizer que eu não passei perrengue nenhum. A parte mais difícil era chegar na estação e ir andando pro hostel. Porque eu tava com duas malas e as ruas. Ruas são de bloquete. Então era uma missãozinha. Mas assim, de boas tá? Transporte super fácil. Transporte público de acessar. Só o primeiro dia que eu ficava meio perdidinha assim. Tive muito medo, sim, quando eu fui. Mas chegando lá, tudo passou. Ninguém, ninguém, escutem bem o que eu tô te falando. Ninguém que eu conheci nos quartos estava viajando com alguém. Todo mundo estava sozinho. Então você vê, quando você tá lá, você vê que é super normal. Super tranquilo de fazer amizade. Você faz tanta amizade que tem hora que você pensa assim. Ai véi, não quero. Quero andar sozinha. E era isso que eu fazia. Tipo, eu fazia amizade e depois eu falava aqui. Eu vou sozinha e depois a gente se encontra. Porque eu me acostumei a viajar sozinha. A andar sozinha pelos lugares. Se o dinheiro deu. Sim, o dinheiro deu e sobrou. Sobraria muito mais se eu não tivesse pago excesso no Brasil e lá fora pra voltar. Porque minha mala tava entupida. Eu comprei a Europa inteira, velho. Tipo assim, nem tem o que dizer sobre isso. Mas eu paguei tipo uns 700 reais só de excesso. Já tava com uma mala, já tinha comprado a mala. Achei que fosse dar certo. Enfim, não comprei outra mala porque eu achei que fosse dar certo. Mas não deu. E aí eu paguei 110 euros de excesso lá. Mas 140 reais de excesso aqui. Foram dois excessos, tá? Só isso que saiu fora do planejado mesmo. No mais, gente, foi a experiência, cara, mais incrível da minha vida. Foi uma experiência única. Não tem por que ter medo. Qualquer um pode fazer isso pela Europa porque a Europa é 100% segura. Ninguém vai te assaltar. Ninguém vai tentar te estuprar. Nós não estamos falando de Brasil. É muito, muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Foi perfeito. Em momento algum eu me senti só. Ou tive ansiedade. Ou nada. Foi maravilhoso. Eu não tenho palavras pra dizer a experiência que eu vivi viajando sozinha. Eu recomendo que todos vocês viajem sozinhas. Viajem sozinhos. Viajem sozinho? Não sei. Deu ruim. Lugar que eu mais gostei. Eu fiquei entre dois lugares favoritos. Que foi Roma e Florença. Todos os lugares foram incríveis. Mas Roma... Cara, foi maravilhoso. O vlog tá aqui. Vocês vão entender o porquê. E Florença, véio. Foi tipo assim... Oi! Que lugar mágico. Eu com certeza voltaria pra Roma e pra Florença. O total que eu devo ter gasto em reais deve ter sido uns 15 mil reais ao todo. Uns 16 mil reais vai ao todo nessa viagem. Mas eu poderia ter gastado muito menos se eu tivesse me planejado pra essa viagem. E não pra uma coisa muito maior que foi o que aconteceu do nosso intercâmbio. Quem acompanhou de pertinho no Instagram viu o quanto foi legal. E pode deixar perguntas aqui da viagem. Que eu vou responder lá no meu Instagram. Pelos stories ou ao vivo. Provavelmente pelos stories. É isso que eu tenho pra dizer. Viagem mesmo, mulheres e homens. Viagem solitos. Vocês vão conhecer muita gente. Vão abrir a cabeça. Eu voltei uma nova mulher. Um beijo. Tchau!